Valendo. Rio Mais 20 é um acontecimento político de extrema importância. Nós temos que conceber que ele é um acontecimento limitado. E, na verdade, estes grandes eventos multilaterais revelam o estágio em que se encontra determinados problemas. E esta questão da sustentabilidade, ela hoje sofre um bloqueio nos países altamente desenvolvidos, porque a forma através da qual se desenvolveu o processo de produção capitalista hoje é hostil à natureza. Não concilia, não harmoniza-se com a natureza. Então é a partir dos governos locais, é a partir dos governos regionais, é a partir da consciência dos partidos políticos que chegam no poder, que chegam em poderes nacionais também, é que essa situação pode mudar. Então é um evento importante, mas é um evento que revela o estado das artes. Vamos continuar lutando para que sejam respeitados os limites da natureza e haja uma relação harmônica entre produção, sobrevivência humana com dignidade e natureza, que é a fonte de toda a riqueza que nós produzimos, reproduzimos, agregamos valor e distribuímos.